Só que na verdade, eu tô atrás de você, meu parceiro, eu tô atrás de você e eu tô vendo tudo que você tá fazendo. Rapaziada, é o seguinte, tô gravando esse vídeo aqui agora, comecei do nada, porque tá acontecendo uma coisa bizarra, mano, tá acontecendo uma coisa bizarra. Vocês lembram do cara que tava brigando com a minha namorada na rua? Exatamente, mano. Ou, eu vi esse cara quando eu tava saindo de casa, mano. Na verdade, era um cara bem parecido, né, assim, tava com a mesma roupa daquele dia de quando eu fui atrás dele, mano. Então, tipo assim, na hora, eu já comecei a seguir o cara. Comecei a seguir o cara e o cara tava de carro, esqueci de falar isso, o cara tá de carro, na verdade, até agora. Pera aí, deixa eu só mudar o negócio da câmera. Eu comecei até a gravar de qualquer jeito aqui, porque eu tô nem acreditando, mano. O cara está na minha frente, rapaziada, o cara tá na minha frente, vocês não tem noção, mano. Eu tô vendo o cara aqui agora, na minha frente, agora, vocês não tem noção. Olha só, é esse cara aí na frente, rapaziada. Meu Deus do céu, inclusive ele freou do nada, eu acho que ele tá tentando me confundir, mano. Olha, eu tô tentando pegar o carro deles aí pra vocês, ó. Pra vocês verem, é esse cara que tá aí na frente, mano. Eu não tenho certeza se ele é realmente o mesmo cara que tava coisando com a minha namorada, mas, inclusive, ele tá no banco da direita, tá? Tem outro cara com ele, dirigindo. Eu acho que ele não me viu, não sabe que sou eu que tô seguindo ele. Ele não deve lembrar do carro, sei lá, mano. Porque eu tô atrás dele e tem um carro igual ao meu na frente dele. Então, eu acho que é de boa. Ele não vai olhar pro carro e pensar, ah, esse é o carro que me seguiu, entendeu? Porque tem vários iguais. Mas, basicamente, esse aí é o cara que tava fazendo aquilo com a minha namorada. Eu vou tentar não pegar a placa do carro dele pra também não comprometer, porque eu não sei se é realmente ele, entendeu? Mas, olha ali, tem um cara dirigindo e o cara da direita é o cara que eu acho que é ele, mano. Pode muito bem estar indo pra outra cidade ou indo pra casa. Às vezes, ele não mora lá no meu bairro e tá ficando no meu bairro só pra fazer esse tipo de coisa, mano. E aí, se ele estiver indo pra casa agora, pelo menos, eu vou descobrir até onde que é a região que ele mora, sabe? Não preciso descobrir onde é a casa dele, não, até porque não vai adiantar nada. Mas, pelo menos, pra saber onde é que ele mora, porque se precisar falar pras autoridades, atualizar os dados, né, de tudo que tá acontecendo, eu consigo falar esse dado, mano. Inclusive, eu tô com medo dele tá tentando fugir, mano. Ele tá doido pra entrar em uma das ruas, só que ele não tá conseguindo. Os carros não tão deixando. Então, tipo assim, meu Deus do céu, mano. Tô tentando gravar de baixo. E aqui, ó, pra ele não ver que eu tô gravando, rapaziada. Se ele entrar pra esquerda ou pela direita aqui, ó, eu perco ele, mano. Eu perco ele de vista, tá ligado? E eu não quero perder ele de vista, não, mano. Eu quero que ele fique na minha vista pra eu não perder de vista, mano. Meu Deus do céu, rapaziada, eu não sei o que eu faço, mano. Ele tá entrando pra direita. Ele tá tentando entrar pra direita? Eu vi o motorista olhando pra direita, mano. Será que ele viu que eu tô seguindo ele e agora tá começando a fugir, mano? Meu Deus, pode ser que ele tenha visto que eu tô seguindo ele, rapaziada. Tem uma grande chance dele ter percebido, rapaziada. Meu Deus do céu. Mano, eu não sei se eu vou conseguir ficar atrás dele por muito tempo, mano. Ele tá saindo da cidade, mano. A gente tá num trânsito aqui pra sair, mas ele tá saindo, mano. Ele não tá ficando aqui nessa faixa, mano. Olha isso, rapaziada. Caraca, mano. Eu tô atrás dele, ele tá aqui na pista da direita. Porque ele deve tá fazendo aquela mesma estratégia que eu faço quando aquele estranho tá me seguindo, mano. Que é o quê? Mantendo a pista mais lenta? Porque o cara que tá me seguindo, que tivesse me seguindo, provavelmente ia passar pra pista da esquerda pra tentar me ultrapassar, né? Pra tentar ir mais rápido e tudo mais. Porque ninguém quer chegar atrasado nos lugares. Mas ele, pelo visto, mano, ele não. Ele tá na pista da direita. Ou seja, ele quer que eu ultrapasse ele. Ele deve tá fazendo a mesma estratégia. Então, provavelmente, ele viu que eu tô seguindo ele. Eu vou tentar até abaixar isso aqui, ó. Esse negócio aqui, porque aí tampa um pouco o meu rosto, né, mano? Às vezes ele olhando do retrovisor ali do espelho, ele não consegue me ver direito se eu fizer isso. Então, eu vou andar de boa, vou fingir que eu tô olhando pros lados e tal, vendo a paisagem. Só que, na verdade, eu tô atrás de você, meu parceiro. Eu tô atrás de você e eu tô vendo tudo que você tá fazendo. Se não for o cara que eu tô pensando, eu tô fazendo isso tudo à toa. Tô seguindo ele à toa e na hora que ele descer do carro, eu vou ver se é ele mesmo ou não, né? Eu vi de relance o rosto dele e vi muito bem a roupa que ele tava usando. Por incrível que pareça ele tá usando a mesma roupa, mano. Eu tô de cara, mano. Eu tô de cara. Tá muito lento, olha. O problema é esse. A gente tá num trânsito onde tá tudo muito lento, mano. E isso não é bom. Porque ele pode muito bem cismar de sair do carro e vir aqui, velho, pra ver o que eu tô fazendo, mano. Entendeu? Pra tentar resolver alguma coisa. Não sei, mano. Pode ser que a gente passe por algum lugar que tenha autoridades, porque a gente vai passar ali na frente da polícia também. E aí passando nesse lugar, pode ser que eles falem pra ele parar. E se eles falem pra ele parar, é bom que, sei lá, eu desço também sem eles verem, sabe? Sem ser na frente deles. E só aviso os policiais. Ó, eu acho que esse cara aí tava certo. Mas se bem que não era a pena, mano. Porque eu não tenho certeza. Eu tenho que ter certeza. Eu tenho que ter certeza absoluta. Porque eu tive certeza absoluta. Caraca, rapaziada. Cês não viram, mas ele deu uma seta pra direita, pra eu achar que ele ia pra direita, e desligou a seta, mano. Cancelou, tipo assim, e desistiu. Ou desistiu, ou na verdade foi só pra mim, pra eu achar que ele ia pra direita. Aí eu ia pra direita, e aí ele voltava pra esquerda e ficava nessa pista, mano. Caraca, eu acho que ele sabe que eu tô seguindo ele, rapaziada. Meu Deus do céu, ele sabe, mano. Ele sabe, não tem como não saber, mano. Ele tá fazendo exatamente o que eu faço pra despistar quando alguém tá me seguindo, mano. Caraca, velho. Eu não tô acreditando isso não, mano. Eu tô perseguindo ele, mano. Que da hora. Quer dizer, da hora não, né, mano. Da hora não, porque não foi legal o que aconteceu. Não é legal o motivo de eu estar seguindo ele. Mas é legal o fato de eu estar seguindo ele. Tipo assim, meu Deus do céu, mano. Rapaziada, é o seguinte. Eu voltei a gravar pra vocês, porque eu acho que eu perdi o cara, mano. Eu perdi o cara. O cara percebeu que eu tava seguindo ele. E aí ele começou a fazer uns caminhos estranhos, mano. Ele começou a entrar num carro na frente do outro. E tipo assim, tava fazendo umas coisas, umas manobras que eu não queria fazer, mano. Porque tipo assim, eu tenho que zelar pelo menos, sabe? Por dirigir direito no trânsito. E ele não, mano. Ele simplesmente tava cortando os carros e tudo mais. Entrando na frente, não sei o quê. Eu acho que isso tudo foi pra me despistar. E conseguiu, mano. Conseguiu. Agora eu tô aqui. Não sei nem onde que eu tô indo. Porque eu tô tentando procurar ele em algum lugar. E não encontro, mano. Não encontro ele em lugar nenhum, mano. Eu perdi o cara, mano. Eu não tô acreditando que eu perdi o cara, velho. Nossa senhora. Mas tudo bem, mano. Tudo bem. Pelo menos, assim, eu vi mais ou menos pra qual direção ele vai normalmente, né? Eu acho que normalmente ele sempre pega esse caminho assim pra sair de lá, pra ir embora. Pra não ficar sempre lá no bairro, né? Pelo visto. Então, pode ser que seja até o mesmo estranho que fica seguindo a gente. Não sei. Posso também afirmar porque eu não tenho certeza. Mas se for, mano. É bom saber onde ele fica, mano. Onde ele vai, pra onde ele vai, mano. Eu tô só juntando informações, rapaziada. A cada dia que passa, eu junto mais informações e vou falando pra vocês, mano. Então, vou terminar aqui. Eu vou acabar vindo aqui na casa do Enaldo, mano. Vou na casa do Enaldo ali só pra ver. Já que eu tô aqui perto. Vou passar ali pra ver o que tá acontecendo. É isso, rapaziada. Quando eu estiver lá, eu volto com vocês. Galera, cheguei aqui na casa do Enaldo. E é isso, mano. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Pra não ter nenhum problema. A gente vai começar a gravar agora. Mas é isso, mano. Qualquer novidade aí, eu volto a gravar aqui pra vocês do nada. Ou posso falar no Instagram também, que é arrobobrenner. Fechou? Tamo junto. Um beijo e tchau. 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 Tchau.